Oi pessoal, esse é o curso de Big Data e vou falar sobre engenharia de soluções Big Data, isto é, como são construídos sistemas que conseguem resolver problemas de Big Data. Lembrando da definição dada na introdução, é dito que Big Data são dados que não conseguem ser processados por sistemas convencionais devido aos 3 Vs. Entender os desafios e as soluções dos 3 Vs é um dos passos para a construção de sistemas Big Data. Mas antes disso, é preciso olhar os sistemas convencionais, pois a meta dos sistemas Big Data é superar as limitações dos sistemas convencionais. E o que é um sistema convencional? De um modo bem simplificado, sistema convencional é aquele que possui como principal fonte de dados um único servidor com um banco de dados relacional. Esse aqui é um estereótipo, uma simplificação, mas ela é verdadeira em muitos casos e nos ajuda a entender qual o caminho para construir um sistema Big Data. Temos aqui um exemplo de aplicação web tradicional, que se encaixa na definição de sistema convencional. A aplicação web recebe requisições da internet, que geralmente vão para um load balancer, que distribui a carga para servidores web da aplicação. Esses servidores geralmente conectam em um banco de dados para fazer consultas e gravar transações. O mais comum é que esse banco seja relacional e todas as escritas sejam feitas em um único servidor, uma única máquina. Pode existir outras máquinas para fim de redundância, backup ou então réplicas de leitura, mas a escrita geralmente vai para um servidor só. Um caso real que exemplifica essa arquitetura é do Stack Overflow e da rede Stack Exchange. Hoje o Stack Overflow é o principal site na internet para um programador tirar dúvidas sobre programação. Estão vindo da internet, os dados passam por roteadores até um load balancer. Existe sempre alguma redundância para que uma máquina assuma o posto caso a principal caia. Depois a requisição vai para um cluster de máquinas que servem a aplicação web. Essas máquinas acessam através de uma rede privada o banco de dados. Aqui também existem duas máquinas, mas uma delas é apenas para backup caso o banco de dados principal venha a falhar. Para outros sites da rede, existe um outro par de máquinas para servir o banco de dados. A arquitetura é relativamente simples, mas é suficiente para atender as necessidades de um site que está entre os 56 com mais tráfego no mundo. Ele atende mais de 500 milhões de visualizações de páginas por mês. Tudo isso é servido apenas com 11 servidores web e o banco de dados está em uma máquina, com 384 GB de RAM e 2 TB de armazenamento em SSDs. O Stack Overflow é um ótimo exemplo de ênfase em scale-up ao invés de scale-out. Isto é, de utilizar poucas máquinas grandes ao invés de muitas máquinas pequenas, principalmente no que se refere ao banco de dados. Esse é um site grande, mas não é Big Data, pois os dados não são grandes o suficiente para exigirem algo que vai além de uma arquitetura convencional. Um sistema Big Data precisa tratar um grande volume de dados que não existe no sistema convencional. Os sistemas convencionais geralmente conseguem lidar muito bem com o programa de escalabilidade através do aumento no tamanho das máquinas onde os dados são armazenados. Essa abordagem é conhecida como scale-up, ou escalabilidade vertical. Mas quando existem muitos dados, a abordagem preferida é o scale-out, também conhecida como escalabilidade horizontal, que consiste em dividir os dados em várias máquinas. Essa divisão de dados em várias máquinas e processos é chamada charding, ou partitioning. Aqui temos um exemplo de um sistema de processamento distribuído, onde existem vários workers, cada um com um pedaço dos dados. Por exemplo, esses dados poderiam ser pares de valores, duplas, que estão distribuídos entre vários processos e máquinas. Para realizar uma operação de join, por exemplo, esses dados podem ser reparticionados via cálculo de um hash. Por exemplo, se vão haver três partições, pega-se cada valor e calcula-se o resto da divisão por três. Os valores que derem zero vão para a primeira partição, os que derem um vão para o segundo, e os que derem dois vão para a terceira partição. O hash pode ser calculado para qualquer tipo de valor, não apenas números. Como todos os dados que possuem a mesma chave vão parar na mesma partição, que está na mesma máquina, é possível calcular o join localmente. Outro exemplo é o cálculo da soma de todos os valores dado uma chave, isto é, uma agregação. Inicialmente os dados estão distribuídos em várias máquinas. Primeiramente faz-se uma agregação local em cada máquina. Em seguida é feita uma operação de shuffle, o chave, que consiste em reparticionar os dados para que aqueles que possuem a mesma chave parem na mesma máquina. Com todas as agregações juntas, é possível fazer a agregação final. O particionamento scale-out permite o tratamento de um grande volume de dados. Aqui está um exemplo com o Cassandra, que é um banco de dados usado em sistemas Big Data, quando há necessidade de muitas escritas. Vemos que a escalabilidade é aproximadamente linear, isto é, dobrando-se o número de máquinas, dobra-se a capacidade de escrita. Este aqui é um exemplo usando o Spark Streaming, onde operações como filtro de dados e contagem de palavras podem ser feitas com uma taxa de gigabytes por segundo, conforme o número de servidores aumenta. O modo de fazer scale-out de uma maneira fácil e barata é usando máquinas em um sistema de cloud computing. Neste caso, vemos os preços do mercado esporte da AWS. A cloud da Amazon, e agora também do Google, fornece máquinas que estão ociosas a um preço muito baixo, facilitando a criação de clusters de máquinas para o processamento de um grande volume de dados. Por exemplo, supondo que em uma determinada hora temos 5 dólares, o que podemos fazer? A primeira opção é comprar um Big Mac, outra é montar um cluster de máquinas. Segundo o preço daquele gráfico anterior, conseguimos em alguns minutos levantar um cluster com 100 máquinas R3X Large, cada uma custando cerca de 5 centavos de dólar. Isso resulta em 3 terabytes de memória RAM, 8 terabytes de discos SSD e 400 CPU cores, além de um acesso ao S3, que é um sistema de arquivos altamente escalável e relativamente barato para ler e gravar dados. Um cluster como esse permite realizar em poucas horas cálculos envolvendo milhões de usuários e bilhões de eventos, criando assim uma riqueza, um valor muito superior ao custo da infraestrutura. Seguindo a linha dos 3 vezes, além de volume, temos em sistemas Big Data também o desafio da velocidade. Muitas aplicações requerem respostas real-time ou near real-time, que podem ir de milissegundos até no máximo poucos minutos. Quando falamos de velocidade, geralmente estamos falando de baixa latência, e o scale-out aparece aqui novamente para ajudar, mas dessa vez não é particionando os dados, para lidar com um grande volume, mas sim mantendo uma alta disponibilidade, trazendo respostas rápidas, mesmo em caso de falha de uma ou mais máquinas. Esse exemplo do Spark Streaming mostra como essas falhas podem acontecer e o tempo de processamento continuar na ordem de poucos segundos, graças ao uso de outras máquinas para recalcular os dados, compensando a perda daquela máquina. Um dos casos em que a velocidade é extremamente valorizada, são nos sistemas online ou interativos, isto é, naqueles em que as requisições são processadas imediatamente e espera-se uma resposta, geralmente para uma pessoa. Esse exemplo mostra uma possível arquitetura de um sistema online, que ilustra certas técnicas úteis para a construção de sistemas de baixa latência. Esse exemplo poderia ser de uma rede social ou de um site de notícias. Seguindo o fluxo do request, que pode ser a visualização da caixa de entrada de uma rede social ou de um artigo em um site de notícias, a primeira coisa que a aplicação tenta fazer é verificar o cache para descobrir se já existe uma resposta pronta para aquela página. Os caches geralmente são armazenados em memória RAM, para que haja uma baixa latência e porque eles são naturalmente voláteis, isto é, podem ser recriados quando necessário, pois são baseados em cálculos vindos de uma outra base de dados. Caso o dado não seja encontrado no cache, ou então quando o cliente está fazendo uma operação de escrita, por exemplo, postando um comentário, o sistema então acessa o banco de dados principal para ler ou gravar os dados. É recomendado que o banco principal use um armazenamento como um SSD para que haja durabilidade e baixa latência, sendo que internamente pode haver um cache em memória. A mudança dos dados na base principal pode ser transmitida para outros subsistemas, que podem, por exemplo, atualizar o cache com esses novos dados, ou então atualizar uma base secundária, onde os dados são indexados para a busca. E por fim, o request do usuário pode fazer com que o sistema tenha que realizar uma tarefa mais pesada, como redimensionar imagens ou mandar um e-mail. Essas tasks são passadas de uma forma assíncrona para uma fila, um message queue. Isso permite que uma resposta seja retornada para o usuário, mesmo antes que aquela tarefa esteja terminada. Esse exemplo do Netflix mostra que sistemas online e offline não são mutualmente exclusivos. Em Big Data, velocidade não pode se opor a volume e vice-versa. Para conseguir calcular recomendações de qualidade, o Netflix usa um processamento offline, em batch, onde é possível usar os melhores algoritmos e a maior quantidade de dados possível. Essa computação geralmente resulta em modelos de machine learning, e são um conjunto de dados compactos que podem ser usados para fazer inferências dado uma entrada. Por exemplo, o modelo pode dizer, dado um filme, quais filmes são semelhantes a esse? Ou, dado um usuário, quais filmes ele pode gostar? Na outra ponta está a parte online do sistema, que captura os eventos do usuário e fornece recomendações. Nessa parte também é feito o cálculo de recomendações, mas ela precisa empregar algoritmos mais simples e dados e modelos já pré-computados. Por exemplo, dependendo do que o usuário está vendo, ele consegue montar uma lista de filmes de ação ordenada especialmente para esse usuário baseado no modelo já pronto. Um meio termo entre online e offline é o chamado nearline, onde eventos recentes do usuário são usados para fazer cálculos e modificar as recomendações. Por exemplo, dado que o usuário assistiu um filme recentemente, é preciso registrar isso para que esse filme não seja mais recomendado e que novos filmes semelhantes a esse entrem na lista de recomendação. Esses valores são guardados em um banco de dados, incluindo um e um cache para aqueles que precisam de um maior desempenho de escrita e leitura. Um outro exemplo real que mostra certos trade-offs em sistemas de Big Data é o caso do Twitter. O Twitter precisou fazer uma otimização para a leitura para que as pessoas conseguissem acesso aos tweets de uma forma rápida e escalável. A primeira versão do Twitter usava uma base racional com esse esquema. A vantagem é que adicionar um Twitter é fácil, é só dar um insert na tabela global de tweets. Ou seja, esse modelo otimiza a escrita. Então, quando um usuário precisa ver a sua timeline, a solução é fazer uma query como essa, em que pega-se todo mundo que esse usuário segue e encontra-se as mensagens mais recentes dos usuários seguidos. Mas aquele modelo acabou sendo abandonado pelo Twitter, pois não era rápido nem escalável o suficiente, causando interrupção do serviço em momentos de pico. A escrita era fácil, mas a leitura era pesada. A solução foi fazer mais trabalho na escrita e deixar a leitura mais simples. Agora, quando o usuário posta um tweet, esse tweet é copiado para a caixa de entrada de cada seguidor, no momento da escrita. Isso funciona, pois o número de escritas é bem menor que o número de leituras. Esse tipo de otimização também pode ser chamado de denormalização, materialized views, cache ou push-based, ao invés de pull-based. Encerrando a trilogia dos três Vs, vamos ver como sistemas Big Data lidam com um problema da diversidade de dados. Lembrando daquele estereótipo de sistema convencional, uma característica que ele tinha é o uso de banco de dados relacional. O modelo racional foi, durante décadas, o mais usado em banco de dados, mas isso mudou com a popularização de outros modelos. O modelo racional é aquele que trabalha com tabelas que possuem linhas e colunas, geralmente seguindo um esquema rígido. Mas para muitas aplicações, o modelo mais adequado é o de documentos, geralmente indexados por uma chave em banco, chave-valor. Esses documentos podem ser representados pelo formato JSON ou XML, e geralmente seguem um esquema flexível. Já um outro tipo de modelo é o de grafos, que permite fazer relações arbitrárias entre entidades, como pessoas em uma rede social. E por fim, existem muitos dados que não são estruturados e ficam armazenados em arquivos simples, como, por exemplo, logfiles. Aqui está um exemplo de uma modelagem relacional de um perfil do LinkedIn. O perfil é quebrado em várias tabelas, precisando de uma operação de join para que ele seja reconstruído. Aqui está o mesmo perfil seguindo o modelo de documentos. No caso do documento, está representado em JSON, que é um formato comum empregado nesse tipo de banco de dados. Uma vantagem aqui é que para recuperar esse perfil, não é preciso fazer um join. Todos os dados estão juntos. Outra vantagem é que alterar o documento, adicionando um campo novo, por exemplo, geralmente não exige uma mudança no esquema, fazendo com que esse modelo seja muito usado quando é exigido uma flexibilidade no formato de dados. Essa imagem mostra como um modelo baseado em documentos consegue trabalhar bem com relações de um para muitos. Os diferentes empregos e escolas dos usuários estariam separados em outras tabelas no modelo relacional, mas aqui eles fazem parte da mesma entidade, facilitando a leitura dos dados. Esse é o exemplo de um modelo baseado em gráficos. O gráfico também diz onde elas nasceram e para cada cidade, em que país e continente elas estão. As pessoas e as cidades são os vértices do gráfico. As relações são as arestas. Os gráficos são muito apropriados quando existe uma relação de muitos para muitos entre as entidades. Por exemplo, muitas pessoas podem nascer e viver em uma cidade, e uma pessoa pode viver em várias cidades. Nesses casos, ele consegue ser mais flexível do que o modelo relacional e o de documentos. E por fim, temos dados não estruturados. Aqui é o log file de um Jobs Park. Arquivos como esse, muitas vezes, possuem dados que não podem ser encontrados em outros lugares e podem ser analisados para caracterizar comportamentos de máquinas ou usuários. Apesar de não ser estruturado, existe um padrão. Ele é formado por linhas e as colunas são separadas por espaço, permitindo um tratamento automatizado. Cada modelo de dados possui uma ou mais linguagens para fazer queries, isto é, para fazer a consulta dos dados. O relacional possui como padrão o SQL, ou SQL, que é uma linguagem declarativa baseada na álgebra relacional. Aqui descobrimos quantos tubarões foram observados por mês segundo os dados armazenados. Já os bancos baseados em chave-valor, ou documentos, possuem uma API própria para a consulta. Esse é um exemplo da query SQL anterior, usando uma expressão de agregação do MongoDB. Uma vistação comum é o MapReduce, que também é suportada em bancos como o MongoDB. A ideia é quebrar o cálculo em uma função de transformação, que é o Map, e uma de agregação, que é o Reduce. Não é necessário que o banco de dados suporte MapReduce. Usando o framework como o Apache Spark, é possível fazer cálculos estilo MapReduce em diferentes fontes de dados. Supondo que Observation for lida de um banco ou de um arquivo, o exemplo anterior seria calculado desta maneira em Spark, usando a linguagem Scala. Em gráficos também vão existir APIs específicas para a consulta de dados. Este exemplo usa o Cypher, que é a linguagem utilizada no banco Neo4j. A query é para encontrar todas as pessoas que emigraram dos Estados Unidos para a Europa. Para dados não estruturados, geralmente a maior forma de processar é usando o framework MapReduce. Esse código Spark filtra linhas de um arquivo de log, como aquele mostrado há pouco, calculando o número de bytes usado em cada task. O MapReduce é extremamente flexível, pois usa uma linguagem completa, nesse caso Scala, para fazer parse e filtro dos dados, executando-se as operações em paralelo para que haja escalabilidade e velocidade. Por ser tão flexível e poderoso, ele é um dos métodos principais para processamento em Big Data. Dada a variedade de modelos e de diferentes necessidades, uma tendência que surgiu é a chamada Polyglot Persistence, que consiste em usar o modelo ou banco de dados mais adequado para cada problema, ao invés de tentar encaixar todas as necessidades no mesmo banco, como muitas vezes é feito em sistemas convencionais. Neste exemplo de um e-commerce, temos, por exemplo, o Redis, que é um banco em memória, chave-valor, sendo usado para guardar dados voláteis, como as seções do usuário. Um banco racional, para guardar dados financeiros, e para a parte report, um banco altamente disponível, chave-valor, que é o IAC, usado para armazenar as informações de carrinho. Neo4j, baseado em grafos, sendo usado para criar as recomendações. O catálogo está no MongoDB, que é um banco baseado em documentos. E para guardar os logs de usuário e fazer analytics, é usado o Cassana, que é um banco chave-valor altamente disponível, otimizado para escritas. Em computação, é geralmente considerado uma boa prática usar a melhor ferramenta para cada problema, mas em Big Data, isso acaba sendo uma necessidade, por questões de performance e de velocidade de desenvolvimento. Terminada a saga dos três vezes, vamos ir um pouco mais além na parte de banco de dados, e tentar entender alguns termos que sempre aparecem no contexto de sistemas Big Data. Vamos mergulhar na sopa de letrinhas. Esses são alguns dos termos da nossa sopa. Vamos ver os principais. O primeiro é ACID. ACID são um conjunto de propriedades que geralmente são obedecidas pelos bancos relacionais. Essas propriedades estão relacionadas às transações executadas no banco, e são uma forma de facilitar o desenvolvimento de aplicações robustas. Existem algumas pegadinhas sobre o ACID. Uma delas é o fato de consistência ser uma característica da aplicação, não do banco de dados. Há quem diga que o C só foi colocado na sigla para completar o acrônimo, não porque ele era pertinente. Outra é que Isolation, que diz como os bancos devem se comportar quando existem transações concorrentes, possui vários níveis diferentes, sendo que cada nível tem os seus problemas, e nem todos os níveis são implementados por todos os bancos. Não vamos ir a fundo nesse assunto, pois está fora do escopo desse curso. Uma boa referência é esse livro, Design Data Intensive Applications. O próximo é CAP. CAP é um teorema que mostra como em sistemas distribuídos existe um trade-off entre consistência, disponibilidade e tolerância a partições de rede. Isto é, quando existe a falha de um servidor ou parte de uma rede, o sistema vai ficar indisponível ou inconsistente, dependendo de como ele foi implementado. A pegadinha aqui é que a palavra consistente tem uma definição bem particular e é diferente do C do ESSED. O C do CAP é algo próximo do I do ESSED, mas seguindo uma outra definição. Novamente, isso é um tema complexo e está fora do escopo desse curso e mais a fundo. Sugiro essas referências para começar o estudo do assunto. No CICL, o nome dado é um conjunto de bancos de dados surgidos em meados dos anos 2000 como alternativa aos bancos relacionais baseados em CICL. Os bancos no CICL geralmente possuem um foco em escalabilidade e disponibilidade, como o suporte a modelos de chave-valor, documentos e grafos. As soluções no CICL geralmente são open source em oposição à maioria dos bancos relacionais que geralmente são de código fechado. Uma característica dos bancos no CICL é um suporte fraco a transações, geralmente não atendendo todas as propriedades ESSED. Uma justificativa para esse suporte ruim está no teorema CAP, que mostra que em sistemas distribuídos certos trade-offs são inevitáveis. O termo pode significar tanto No CICL, isto é, sem suporte a CICL, que é algo verdadeiro para a maioria desses bancos, ou Not Only CICL, em referência aos diferentes tipos de modelos de dados suportados. New CICL é o nome dado a um novo conjunto de bancos de dados que tentam unir características dos bancos relacionais como suporte a CICL e a transações, com a escalabilidade e performance dos bancos no CICL. Os bancos New CICL não ignoram o teorema CAP, eles apenas tentam explorar melhor os trade-offs de forma a oferecer uma maior flexibilidade e robustez para os clientes do banco de dados. Multimodule é o nome dado a bancos relacionais e New CICL, que também suportam modelos não relacionais, como documentos ou grafos. Um exemplo de banco tradicional nesta categoria é o PostgreSQL, que oferece suporte a documentos em formato JSON, entre outros. MPP, que significa Processamento Paralelo Massivo, é uma classe de bancos distribuídos focados na parte de Analytics, também conhecida como OLAP. Esses bancos são diferentes dos bancos mencionados até agora, que em sua maioria são focados em OLTP, isto é, em processamento de transações. Os bancos MPP geralmente trabalham com uma cópia dos dados, que estão nos bancos OLTP da empresa, e são direcionados para data scientists e analistas de negócio que os acessam através de ferramentas de Business Intelligence. HTAP, que significa Processamento Transacional Analítico Híbrido, é uma tentativa de unir OLTP e OLAP no mesmo banco. Essa é uma tendência recente e as implementações atuais geralmente são com bancos e memory, isto é, bancos onde todos os dados estão na memória RAM, usando o disco apenas para backup. Isso traz ganhos de desempenho que permitem unir essas duas necessidades, geralmente conflitantes, em uma mesma base, mesmo para grandes volumes. Tendo visto como os dados podem ser armazenados, agora vamos focar na forma como os dados podem ser processados em sistemas Big Data. Além da arquitetura online tradicional, em Big Data são muito comuns arquiteturas batch, string, lambda e kappa. A arquitetura online tradicional é aquela onde temos um banco de dados OLTP, mutável, onde uma aplicação vai ler e gravar os dados. Já muitas arquiteturas Big Data trabalham com uma base imutável de dados, de onde são construídas os views e são essas views que são consultadas. Essa base de dados pode ser um dos bancos que nós vimos ou um sistema de arquivos distribuídos como o HDFS. A criação de views pode ser feita on-the-fly, isto é, sob demanda, conforme alguém precise consultar, ou pode ser materialized views, isto é, views pré-computadas. Conforme já vimos anteriormente, para conseguirmos ter a velocidade necessária, a preferência por dados pré-calculados. A forma mais simples e comum de pré-calcular os dados é através de um processamento em batch. Este é um exemplo onde dados vêm através de um sistema de string, isto é, existe um fluxo de eventos que são gravados no HDFS para serem processados em cluster Hadoop, que é uma implementação tradicional de MapReduce. Estes dados são gravados em uma base de dados como Cassandra, ou então em um novo sistema HDFS para ser consumido por outros processos. Para exemplificar o processamento em batch, vamos pegar um recurso muito comum em e-commerce, que é a possibilidade de usuários montarem uma lista de produtos favoritos. Adição e remoção de produtos são os eventos que o site vai capturar. Esses dados podem ser processados para se descobrir qual a lista atual de produtos daquele usuário, ou de um conjunto de usuários. Em cima dessa view, é possível ainda derivar outras views, ainda mais resumidas, como a quantidade de produtos atuais na lista. A vantagem de trabalhar em cima de um conjunto de eventos cruz e imutáveis é que é possível calcular novas views conforme surgem novas necessidades de negócio, sendo possível refazer todos esses cálculos caso, por exemplo, seja encontrado algum bug. Em oposição aos sistemas em batch, existe o processamento em string que consiste em processar cada evento conforme ele for chegando, incrementando os dados em uma base, sem esperar que haja um acúmulo de dados para o processamento em lote. Esse tipo de processamento pode ser conhecido como real-time, near-real-time ou near-line. Um sistema em string geralmente vai ser composto por fontes de dados, que podem ser sistemas de log, outros sistemas de string, ou dados vindos de um site, por exemplo, que vão ser coletados por um sistema como Apache Flume, que envia os eventos para um sistema de mensagens ou filas, como Apache Kafka. Aí, finalmente, esses dados são processados em real-time com um sistema como Apache Storm, que grava os resultados em um HDFS, uma base de search, como Elasticsearch, ou uma base no SQL, como HBase. Tendo os dados nessas bases, eles podem ser acessados por ferramentas de analytics ou através de web service por outros sistemas. Comparando batch e string, temos que batch possui algumas vantagens. Ele geralmente é simples de raciocinar, pois você pode supor que tem todos os dados na mão e pode agrupá-los e transformá-los de muitas formas. Isso permite que sejam usados algoritmos complexos, como alguns de machine learning. E em batch, recalcular os dados é algo natural, o que é vantajoso quando são feitas mudanças de algoritmos ou são encontrados bugs. Basta recalcular tudo e reconstruir a base de dados das views. A grande desvantagem do batch é a alta latência. Os dados ficam acumulados por algum tempo e o processamento geralmente leva algumas horas, mesmo com grandes clusters de máquinas. Que fique claro que essa latência não é a da consulta dos dados já processados, mas é referente a quanto tempo demora desde um dado chegar no string até o ponto dele poder ser consultado. Outra desvantagem é que, dependendo do algoritmo usado, e muitas vezes por uma questão de simplicidade, o batch pode acabar processando dados desnecessariamente, deixando a execução ainda mais pesada do que naturalmente já é. Já o string tem como pontos fortes exatamente o oposto. Ele consegue uma baixa latência e só processa o mínimo de dados que for necessário. Porém, o processamento em string só funciona para algoritmos incrementais. É preciso que seja possível pegar um evento e atualizar os conjuntos de dados processados. Nem todo algoritmo pode ser descrito de uma forma incremental, ou então é muito mais complexo quando é descrito de forma incremental. Uma outra dificuldade do string é que as tecnologias que existem hoje possuem uma dificuldade para garantir o executor-lonse, ou a transacionalidade da operação. Em outras palavras, é difícil garantir que o dado vai ser processado apenas uma vez e pelo menos uma vez. Isso parece ser uma coisa simples, mas na prática não é. fazendo com que os dados calculados via string não sejam muito confiáveis. E, por último, o modelo mais comum de processamento string não prevê o recálculo de dados históricos. Isto é, não é claro o que fazer caso um conjunto de dados precise ser reprocessado devido a uma mudança no algoritmo ou no caso de um bug. Para superar as limitações do processamento em batch, surgiu a arquitetura Lambda. Ela tenta atacar o gap entre os dados de agora e os dados processados em batch. A solução para isso é colocar um componente string em paralelo ao sistema em batch. Tomando aquele exemplo da lista de produtos favoritos, em um sistema batch seria necessário esperar o próximo batch para ter um certo dado atualizado, nesse caso, o scanner Canyon. Mas, se houver um sistema em string, é possível calcular isso quase em real time. De um modo mais detalhado, é assim que ficaria uma arquitetura Lambda. Os dados em string podem ir para um banco principal imutável, onde uma série de batch calculam views que podem ser consultadas. Em paralelo, esses mesmos dados vão para um sistema de processamento em string que calcula de forma incremental essas mesmas views. Então, na consulta, os dados são fundidos para gerar uma view atualizada. Só lembrando que, dadas as limitações dos sistemas em string, essas views incrementais podem conter falhas ou serem precisas, sendo de responsabilidade do sistema em batch o cálculo preciso a longo prazo. O sistema Lambda vai possuir as vantagens combinadas do batch e do string, como dados precisos a longo prazo e dados atualizados a curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter todas as dificuldades do batch e do string, com o agravamento de ter um código semelhante duplicado em cada um dos sistemas, além de um código adicional para conseguir combinar os dados batch incrementais. Em posição arquitetura Lambda, surgiu recentemente uma arquitetura chamada Kappa. A ideia é ter todos os dados cruz históricos em uma fonte que pode ser lida por um sistema string e, caso haja alguma mudança nos algoritmos ou seja encontrado algum bug, que tudo seja recalculado historicamente por esse mesmo sistema string. Essa arquitetura traz as vantagens do string mais a possibilidade de reprocessar os dados históricos. Mas ainda continuamos com todas as outras dificuldades, como, por exemplo, a limitação a algoritmos incrementais e a imprecisão trazida pelos problemas de Executivo 11 e de transacionalidade. E para fechar essa aula, eu queria fazer algumas considerações finais. Essa aula e esse curso foram apenas uma introdução ao Big Data. Estamos falando de algo que é muito amplo e profundo ao mesmo tempo, exigindo estudo e prática. Quem quiser se aprofundar é só seguir assuntos e referências feitas durante as aulas. Outra é que o desenvolvimento de sistemas Big Data envolve ciência e arte, que é a definição de engenharia. O que eu quero dizer é que não existem soluções prontas e perfeitas para construir sistemas Big Data. É preciso avaliar as necessidades, as ferramentas disponíveis e fazer escolhas, trade-offs, que nunca vão atender a 100% do que era considerado o ideal. E qualquer solução que é boa hoje pode se tornar ruim amanhã, pois os desafios aumentam e tornam essa solução obsoleta. Ou de modo oposto, qualquer solução que é ruim hoje pode ser substituída por uma solução melhor amanhã, pois estamos em um terreno onde as tecnologias e as ideias estão se desenvolvendo muito rapidamente. O que era bom o suficiente há 5, 10 anos atrás, hoje já é considerado ultrapassado. Então é isso, pessoal. Esse foi o curso de Big Data. Espero que tenham gostado. Até mais! Legenda Adriana Zanotto